Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Sol e Arte, beijo no coração de cada um de vocês, que Deus venha abençoar a vida de vocês, a família, o lar, o trabalho, que Deus venha nos dar muita saúde, né, que Deus venha nos conceder tudo aquilo que nós almejamos, né, que Deus venha derramar chuva de bênção sobre nossas vidas, não é isso? Vamos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, é isso? Obrigada, meu Deus, por tudo. Meninas, tá sendo uma maratona de tapetezinho simples, né, vou fazer esse aqui, Sarmon, Sarmona, ele é simples, depois eu vou jogar alguma coisa por cima dele, fica dezoio, dezoio, já vai chegando aí, deixando só o like, tá, se inscrevendo, compartilhando, tá bom? Gente, eu tenho que montar pra vocês, né, eu tô devendo pra vocês desde quando eu fiz o meu canal, como que eu monto as minhas almofadas, eu tô devendo isso pra vocês, menina, eu tenho que fazer, não é isso? Mas eu tô esperando, meus amores, passar essa maratona agora de final de ano, porque janeiro, fevereiro é mais tranquilo, né, então assim, aí eu tenho mais tempo, né, porque pra montar a almofada, principalmente se ela for com fechiclé, ela demora mais, né, então assim, tem que ter um tempo pra tá fazendo ela, tá bom? Então, em breve eu terei novidade pra vocês, tá, não vou falar, quando tiver acontecido, eu vou mostrar pra vocês, né, que tudo que a gente pede o senhor espera com paciência, né, ele responde, mas nós temos que esperar com paciência, tá bom? Ah, a menina deve estar perguntando, mas por que a senhora só faz tapete simples? Calma, porque esse tapete simples aqui, eu vou fazer alguma coisa por cima dele, ele não vai ficar só simples assim, tá? Ele vai ter algo a mais. Porque, gente, eu tô procurando focar mais, ninguém vai começar, porque eu vou ser sugerido pra vocês, quando a gente vai começar tapete, né, que nem eu, quando eu comecei, eu não tinha ideia do que que eu fazia, porque quem vai começar no frufru, não pode começar pelo decorado, não pode começar pelo tapete trabalhoso, né, então assim, é, eu vou procurar mais e focar no tapete, que qualquer menina que vai começar no tapete frufru, consiga fazer, que é o tapete simples, menos decorado, menos trabalhado, né, por isso que eu estou fazendo mais esse tipo de tapete, tá bom? E eu agora, gente, mexendo com pintura também, eu vou voltar a fazer, né, uns jogos de banheiro que eu fazia. Ah, eu fazia jogos de banheiro pintado, emborrachado, com bico, é, gente, tem várias, muitas outras coisas que eu já fazia antes de começar no frufru, mas só que a pintura, gente, a pintura é no outro canal, tá? A pintura não é que não, eu não vou misturar não, porque depois a pessoa fica doida. Você quer a pintura da Sol? Vai lá no canal da pintura. Você quer o tapete Fufu da Sol? Vai lá, vem aqui nesse canal. Você quer o crochê da Sol? Vai lá no canal de crochê da Sol. Pra não fazer muita confusão, gente, não vou acabar confundindo a cabeça de vocês. Aliás, eu mesmo vou acabar confundindo a minha cabeça. Então, por isso que é um canal pra cada coisa. Só que os outros canais não vai ter vídeo igual tem aqui, tá? Aqui são todos os dias. Os outros lá vai ser duas vezes só na semana. Só que eu não comecei a mexer neles ainda. Vixe Maria! Olha lá a cura disso aqui! Jesus! Ó! Gente, sem mentira nenhuma! Deve dar com a vareta, senão vai entrando o guia, ele costura. Aí faz aquela... Aquela... Eu ia falar, eu ia falar, mas não vou falar. Faz aquela vacuna. Fica melhor falar assim. Faz aquela vacuna, né? Tá? 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 Pronto, aqui já não dá pra curvar mais. Isso aqui tem que ser... Vou vestir na folhinha. Pronto. Isso aqui... Isso aqui, meus amores, é salmão, tá? Ó. Olha a largura que sobrou aqui. Sem mentira nenhuma, olha. Nó? Largo demais. Agora... Né? Vou tirar isso aqui. Deixa eu tirar meu purofuzinho. Eu tirei meu purofuzinho e eu vou com preto. Adoro dar acabamento com preto. Ah, gente, eu também vou fazer ponto russo, tá? Depois eu vou gravar um videozinho pra vocês mostrando o meu material que chegou. Eu vendi, agora eu tive que comprar tudo de novo. Cabeça de jegue. Ó, vai não, bobo. O que é isso, canela? Ah? Dizem. Vamos lá. Gente, são coisinhas bobas, bobas, que fazem o trabalho da gente ficar lindo, ficar bonito. Vamos lá daqui. Olha. Estão vendo? Olha. Salmão com preto, tá? Como que ficou? Estão vendo? Olha. Salmão com preto. Atrás. Lembrando, tá? Não olha a bagunça atrás não, como cortei linha não, ó. Eu costuro com linha clara, tá meninas? Não costuro com linha escura porque se pular algum ponto eu vejo. Tá bom? Gente, essa maratona de vídeo é pra quem vai começar no frufru ou está começando. É para iniciantes, tá? São ideias simples, ideias bobas, né? Mas que vai ajudar você botar a sua mente pra fluir, né? Pra pensar outros modelos. Tá, gente? Gente, eu tô com um monte de modelo novo chegando aí, né? Que eu pedi pra Silvia, né? Mas, como ela tem muitas encomendas, né? Eu já pedi ela pra ir riscando com calma pra mim. Porque o meu são mais de 50 kits. Que eu encomendei pra ela de molde. Né? Porque como eu tô vendendo base, eu preciso dos moldes, né? Já pronto, riscado. Então, aí nós vamos fazer modelinhos decorados. Mas eu vou fazer só pra gravar vídeo aqui, pra mostrar pra vocês. Tá? Porque dizer assim que eu vou fazer, investir, igual eu fazia antes no decorado pra mim tá vendendo. Eu vou dar uma escorregada fora um pouquinho. Tá bom, meninas? Gente, meninas e meninos, espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aí ligadinho, tá bom? Quando o canal fizer 20 mil inscritos, vai ter sorteio, surpresa pra quem é inscrito aqui no canal. Tá? Eu não vou dizer o que que é, mas o papai do seu já pode estar providenciando. Tá bom? Vem muita coisa boa aí pra 2022. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Meninas e meninos, muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Tá? Amo vocês. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.